Música Foi aberta nesta quarta-feira a quinta edição da Semana do Peixe da Seasa. São 50 toneladas de pescado ao preço de R$ 7,00 o quilo. A feira começa às 3 da manhã e vai até às 8 da noite. Apresentações para a plateia e autoridades no palanque. Música Tudo isso faz parte da campanha de incentivo ao consumo de pescado, frutas e hortaliças, uma vez que o consumo em Rio Branco está abaixo da média nacional. São 50 toneladas de peixes e outras 100 de produtos hortigrangeiros, que estarão disponíveis a partir das 3 horas da madrugada até às 8 horas da noite. A expectativa dos organizadores é de um lucro recorde de R$ 700 mil. Qual é a grande novidade da feira deste ano? É a oferta do pescado a um preço barato, a R$ 7,00 já tratado. O cara já leva para ir para a panela, já leva para o forno, já leva para a caçarola. Os produtos tudo ofertado direto do agricultor para o consumidor. Então é a coisa barata. Música 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 Música